Quarto ou superior. Objetivo doido. Bom, não tem previsão de chuva até a volta 3. A gente ferrou um pouquinho porque a gente vai de pneu macio. Pé leve, pneus intermediários nível 1. Gasto mais lenda. Arriscando. Pitstop agora tem menos que a gente não precisa disso. Pé leve, pneus médios. Gastam menos. A gente pode botar desempenho ou acho que desgaste é melhor. No caso dele, ele desgaste o pneu muito rápido. Aqui a gente já está. Configuração do carro. Tá legal. Vamos combustível para 6 voltas. Acho que está interessante. Não temos como prever. A gente não vai fazer 6 voltas. Então vamos embora. Tá aí. A corrida vai começar. 13 voltas. Começou muito bem. O Anthony já é o primeiro. Começou muito bem. Muito bem. Vamos lhe dar uma prioridade nele. Ele largou extremamente bem. Sérgio e Anthony saúda a pista. Claro que os carros de trás são os melhores do campeonato. O grid é o inverso da classificação. Daqui a pouco a gente perde essas posições aí. O Gomes passou. Fez uma ultrapassagem. Mas acho que vai tomar de volta. Não, não, não. Nossa, que briga, hein. Que briga aí do Gomes. Que briga do Gomes. Já é o terceiro. Esse carrinho amarelinho aí... É o quarto. Passamos o dobradinha. Quem dera. Que se fosse assim pra sempre. Vamos... Ah... Dar uma reduzida na gasolina. Vamos dar uma reduzida no consumo... Da gasolina. Acho que é o pneu que é o problema, né. É, o pneu que é o problema. A gente vai... Reduzir o pneu. 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 Todo mundo tá reduzindo a gasolina. A estratégia aqui é a gasolina, tá. É a gasolina. A gente vai... Médio, médio. Estamos com... A pista vazia. Aí daqui a pouco vamos estar chegando. Já tá 0... 2 segundos. 1.9. Tá diminuindo, ó. Daqui a pouco vem. Vai vir um batalhão atacando a gente. Não tem como. Só vai dar... Só vai conseguir dar duas voltas. Tem que decidir quem vai parar primeiro, né. Eu vou... Manter o Anthony mais tempo na pista. Ele tá em primeiro. O Gomes... Eu vou dar uma... Acelerada nele. Já tá chegando. Já tá chegando. O terceiro é o... Marchita. Só carro bom agora atrás da gente. Já vai parar no box. O Gomes também. O Gomes vai pit stop. Vamos colocar os... Deixa eu ver aqui. Opa, chuva, hein. Vai chover. Vai chover. Vai chover. Lá pra volta 6. Caramba. E agora, hein? O problema todo é combustível. Ah, meu Deus. Eis a questão. Ficar 3 voltas com pneu intermediário. Sem chuva. A gente vai ter que parar de volta. Eis a questão. Eu não sei se a chuva vai continuar também. Eu vou de intermediário. Não. Vai de macio. Não, peraí. Eu vou fazer... É... Fazer uma... Percurso menor aqui. Fazer isso. Fazer isso. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, Antony. Vai ter que entrar de novo, né? Não adianta. Foi bom, hein? E o Gomes passou, hein? Gomes passou e nós vamos diminuir aqui o consumo. Não, ele é. A gente vai parar ele já. Tentar fazer ele mais uma volta. Tá, ok. Ignorar. É isso mesmo. O Antony. Vamos baixar aqui. E o Gomes vai para o pit stop. Não sei se ele vai de pneu de chuva. Eu acho que ele não vai parar mais, hein? Tentar fazer ele não parar mais. Tentar fazer ele não ir para o pit stop. Tentar fazer ele só. Ah, é isso mesmo. Tentar fazer ele não ir para o pit stop. Ai, não sei se ele não, vai dar para o pit stop. Acabou o sonho de ganhar, vamos tentar ficar entre os primeiros aí, né? Vamos lá. Todo mundo batendo cabeça por causa de gasolina, eu vou ter que parar, vou ter que parar, deixa eu ver a pista, é, vamos de intermediário mesmo, a gente vai botar para quatro voltas. E vamos no relógio, vamos arriscar. Vamos lá. A gente vai conseguir aí, completo, ok, errou. Ai, caramba, perdemos a posição, perdemos a posição no boxe. André Gomes vai para 18º, está com a gasolina em excesso. E é, mas está faltando três voltas, esse indicador de gasolina em excesso aqui a gente não pode confiar não. Vamos dar uma queda, uma reduzida. Antônio 13º, 11º, é, onde a gente fica, né? Quer dizer, quer dizer, até um pouquinho melhor. Antônio Gomes, 11º, 11º, 12º. Antônio Gomes, a estratégia de não parar, a gente, acho que tá, vai conseguir. Tá, podemos fazer, diminuir aqui, duas voltas restantes, opa, fome, décimo, nono, oitavo, sétimo, sexto lugar, a gente vai para a penúltima volta, não, deixa no alto mesmo, não podemos, se ver a gente perdendo esse sexto lugar, eu acho que, eu acho que tá ótimo pra gente, o Gomes tá em oitavo, aqui não vai dar não, hein, não é a última volta, não é a última volta, calma, vamos manter a calma, agora é a última volta, o Gomes vai dar certinho, se a gente consegue ainda pegar essa posição, não vou exagerar não, última volta, deixei ele em sétimo, sétimo tá excelente, sétimo, o Gomes em nono, a chuva tá passando, estamos acabando a corrida, Antônio tá chegando em sétimo lugar, uma corrida ótima, o Gomes em nono, olha aí, e acabou, sétimo e nono lugar, nossa, melhor corrida do ano, que show, que show, demos um show aí na estratégia, o Gomes teve, tava com um problema, a gente, pra gente parar mais cedo, né, a gente só fez uma parada, a estratégia foi boa, muito acima do esperado, muito acima, muito acima, a gente só ficou fora do objetivo do patrocinador, que é quarto lugar, né, sem condições, sem condições, mas, vamos lá, ah não, a gente fez, fizemos duas paradas, não, tá certo, até fez duas paradas, só que, ele fez uma muito cedo, e a gente conseguiu, o mais longo, um pouco mais longo aí, pensamos que não ia dar certo, mas, conseguimos, continuar, vamos para a análise do carro, claro, que não vai ter nada, a gente não tem risco nenhum, sétimo e nono lugar, nossa, que show, hein, subiram, né, uma posição aí, décimo sexto e décimo oitavo, mas continuamos aí, nono, é bom ver, estinar desse, ido bem, os carros estão melhorando, isso é legal, vamos ver a moral aí, mais quatro por cento, mais vinte por cento, moral muito boa, desempenho do piloto, quatro ponto seis, poxa, dragome de oito ponto sete, eu achei que foi melhor, ganhamos mais negociabilidade, chegamos aí, já mais perdemos um milhão, a gente está perdendo bastante, o patrocinador, a gente perdeu o patrocinador, aquele fixo, né, isso aí, então é isso aí, pessoal, eu vou ficar por aqui, quero agradecer, e a participação de todos, se gostou do vídeo aí, deixe o seu like, se não for inscrito no canal, se inscreva, obrigado, e fui!